Olá pessoal, meu nome é Adson, eu sou guia de turismo e hoje eu venho dar uma informação muito importante para você que gosta de viajar, para você turista, para você fornecedor do turismo brasileiro. Hoje nós tivemos a informação que o Ministério do Turismo colocou à disposição de todos os fornecedores, guias, agências um selo responsável, um selo para poder proteger os nossos turistas e a todos aqueles que trabalham como guia de turismo. É importante dizer que como nós estamos voltando devagar o nosso turismo, nós precisamos ter certeza que tudo vai funcionar corretamente para a proteção da vida. E o Ministério do Turismo tomou essa dianteira e colocou um selo responsável, limpo e seguro para poder tornar isso mais fácil e todos ficarem mais em segurança. Olha bem, aqui nós temos o turismo responsável, limpo e seguro. O governo pede, faça a sua parte. O selo turismo responsável, segurança para o consumidor e incentivo para o turismo brasileiro. O Ministério do Turismo lançou o selo turismo responsável, um programa que estabelece boas práticas e de higienização para cada segmento do setor. Olha bem, para vocês verem que beleza, como é que é as coisas. O governo está colocando à disposição de todos aqueles do turismo a dar uma boa condição a todos os turistas. Então, ela tem as normas que serão enviadas para todas essas empresas, o guia de turismo, agências de viagem, para os hotéis, as empresas de ônibus e todas elas vão ter um selo. vão ter um selo que é desse jeito aqui, o selo de turismo responsável, limpo e seguro. Vocês estão vendo ali, na parte de cima, tem o QR Code. Ali você vai, com o seu celular, você vai ali, copia e vê se realmente esse, essa pessoa, esse segmento que está te atendendo, um hotel ou um guia, ele está cadastrado e está realmente aprovado para poder te atender. Então, ele tem que estar com autorização do Ministério do Turismo, do Cadastor, para poder te dar uma boa condição de segurança aonde você estiver. Então, você não deixe de ver, de olhar de aonde você estiver, ver se você tem o selo de turismo responsável. Porque se aonde você chegar, as normas já foram colocadas. Eles sabem que tem que ser higienizados todas as coisas, tem que ser, os pisos têm que ser higienizados, tem que estar o álcool disponível, tem que ter o pessoal usando máscara. Então, quer dizer, dando uma condição muito boa para você entrar no seu hotel, entrar no seu restaurante, estar junto com o seu guia, sabendo que ele está cumprindo as normas do Ministério do Turismo. Então, gente, isso é muito importante para nós. Nós precisamos disso, nós precisamos voltar ao nosso turismo, que o Brasil é muito grande e muito bonito. Nós temos muita coisa para poder ver no Brasil. E você é convidado a participar disso, a ser também responsável, para que nós possamos fazer um Brasil melhor, um Brasil com turismo limpo, ok? Se você gostou do vídeo, você dá um like, que você compartilha com seus amigos para entender sobre esse turismo responsável, sobre esse selo que está sendo colocado em todos os lugares que trabalham com turismo. E você compartilha para todos. Se inscreva no canal para nos dar uma força e você também aperte o sininho para poder receber novos vídeos, ok? E estamos aí à disposição. Pode colocar os comentários aí abaixo. E se for, tiver ao meu alcance, responderei a todos, ok? Até a próxima com turismo responsável. Tchau!